O meu processo artístico depende muito dos dias e depende muito do estado de humor e também depende muito de como organizo o meu processo de trabalho. O processo de trabalho normalmente começa como uma ideia mais ou menos definida daquilo que eu quero fazer e depois olho para os materiais que eu tenho e a partir deles vou começando aos poucos. Primeiro faço uma mistura de gesso e água, mas que na maior parte das vezes isso não corre bem porque há momentos em que eu ponho mais água ou muito gesso e depois endureço muito rápido e não funciona assim muito bem. E depois pego em peças que foram de experiências falhadas, que não resultaram propriamente bem ao início e vou enquadrando-las de forma a que tenham uma nova perspetiva acerca do que é o erro e do falho. Depois ao retirar eu deixo que seque, mas muitos dos problemas que eu tenho é que a peça não chega a secar totalmente e por isso tenho de esperar mais ou menos uma semana. Para a peça, quando a peça estiver totalmente acabada e seca, o que eu faço é ir escavando os lados para que não se partam e que pareça mais fácil de retirar e vou com um martelo e vou golpeando aos poucos os lados e depois viro, dou umas marteladas e aquilo sai. Obrigado.